E aí pessoal do canal, hoje vamos falar aqui sobre o Redmi, sim, temos aqui 3 Redmi, 3 Redmi para fazermos um unboxing e primeiras infrações, imagina que você quer comprar um smartphone da Redmi, encontre esses 3 smartphones, para que servem esses smartphones, porque imagina que você tenha uma avó em casa e compra um Galaxy S24, quer fazer compreender absolutamente nada, a gente compra um smartphone de acordo com o uso da pessoa, não basta ter dinheiro, é preciso também saber economizar, saber fazer um bom uso, ou ajudar aqui a falar um bocadinho destes 3 smartphones, não esqueça de subscrever o canal, ativar o curso, então acho que isso ajuda muito o canal, não custa nada, é só dar uma contribuição básica, se você clicar aí, não custa absolutamente nada, zero em termos de custos, mas, bom, você já fez isso, tenho certeza, e vamos falar sobre esses 3 smartphones que são bem diferenciados, vamos deixar isso aqui, vamos começar com esses dois, os dois aqui temos o Redmi A2 Plus, enquanto temos o 12C, o que aqui nos traz em termos de especificações técnicas, bom, o Redmi 12C tem 3GB de memória RAM, enquanto que encontramos aqui 64 de memória RAM, que é uma equivalência não muito off, que está, dá para, dá para o gasto, não está mal, eu prescrii a mais 4GB e 64GB, está bom, o conforto muito mais nice, para a gente mandar aqui, a entrada USB, micro USB aqui, não é, não sei o que dizer, micro USB nos micro privados não dá mais, vou dizer que aqui tem micro USB este telefone, este aqui também temos 3GB e 64GB de memória RAM, então, então, esses dois smartphones são quase que iguais, mas um bocadinho diferentes mesmo, porque os dois tem sim, aqui, o micro USB, a entrada para fone de ouvido, este aqui embaixo, este aqui em cima, este aqui tem a saída de som aqui em cima, este aqui tem a saída de som aqui em cima, este aqui tem a saída de som aqui embaixo, os processadores, o A2 Plus, HD Plus, HD Plus tem os dois displays, este aqui, encontramos uma memória de C5, uma, memória não, estou falando aqui dos megapixels, a resolução de 50 megapixels nas duas câmeras, ou melhor, tem duas câmeras, duas câmeras, mas uma com 5.000 Ah de bateria nos dois smartphones, enquanto que se quiser, por exemplo, ter aqui um fingerprint nos dois smartphones, vai ser de trás, se eu colocar aqui o fingerprint, já está, colocar aqui o fingerprint e já está, dá para fazer o que, com esses dois smartphones, dá para rodar todos os seus efeitos sociais, sem poder trabalhar em nenhum momento, jogar, jogar, tanto Crash, Subway, aqueles jogos básicos, não dá para colocar jogos muito elevados, que ele não vai avogar essa pressão forte, então vamos deixar aqui, do outro lado, este Tempela LCD 90Hz, é o suficiente para você fazer coisas básicas, agora vamos falar sobre este smartphone que, sinceramente falando, é um dos melhores smartphones que eu pude ver na faixa de preço mais básico, isto porque ele traz uma ótima qualidade, já pode fazer um vídeo do Redmi 12, este aqui é o Note 12, há muita diferença entre esses dois smartphones, porque este aqui é um telefone quase que premium, bom, porque que eu digo isso? este tem inscrições técnicas nos seguintes modos, 8 GB de memória RAM, assim como 150 GB de memória ROM, para você poder fazer tudo o que quiser no seu smartphone, este aqui é o Sunrise Gold, que é a cor mais bonita que pode ter, por exemplo, esta aqui é a cor mais bonita, e se você tiver outro smartphone, para mim, este aqui é o melhor, ele traz sim, quatro, três câmeras, que mais parecem duas, porque a outra não tem muita autoridade, e é uma sacada do mestre, da rede de fazer um smartphone, de inscrições e especificações, eu só tenho que trás, ainda vamos na caixa, ainda vou mostrar o que tem na caixa aqui, esqueci de mostrar, na caixa deste aqui, temos carregador, carregador, de 35 volts, eu disse, este aqui é o top, top mesmo, tem 35 volts aqui, para poder fazer carregamento, 5 mAh de bateria, o que é mais do que isso sim, Type-C, o carregador aqui, aqui podemos encontrar, assim, a capinha, como vocês mostraram, ou tudo, mas alguma coisa aqui, porque eu acho que você também não ganha muito tempo, é uma capinha, aquela, aquelas básicas, que podemos conhecer, mas podemos ver aqui, vamos lá aqui falar sobre o smartphone, Type-C entrada, aqui podemos encontrar este, aqui podemos encontrar a saída do som, que é um som stereo, em cima e em baixo, temos aqui infravermelho, olha só, este aqui é o infravermelho, aqui encontramos a saída do som, para poder fazer aqui, encontrar, meteram lá o jack, se eu sei que eu estou escutando, no aparelho, ou em um, 50 megapixels é a câmera principal, essa é a redução máxima que temos tido neste smartphone, porém, como eu disse, megapixels não são qualidade de câmeras, porque este aqui também é a 2 megapixels, mas este aqui é muito melhor na população, este aqui é a internet de câmeras, telefone premium, premium, porque ela tem, um furinho na tela, e uma tela AMOLED, isto aqui no futuro alegra, em modos aqui, 90Hz para 73, que é o básico termo de modelo hoje em dia, que é muito mais nice, aqui o firmware premium está do lado, desculpa, este smartphone, neste aplicativo aqui, e tu fazes isso, e já está, ele vai poder abrir, sem qualquer tipo de problema, então, ela vai fazer funerir, olha só, esse aparelho, dizem lá, esse não é bonito, disse não é bonito, para mim este aqui é muito bonito, e gostei muito do design, então, vamos lá ver o que a gente tem nas caixas destes intermediários, intermediários tem, tem o quê? Ah, meu Deus, é um carregador básico de 10V, eu esperava muito, mas tem um que é muito mais do que suficiente para quem quer carregado. Vamos abrir aqui também. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, espero 10 voltos aqui também, 10 voltos, que é mais do que suficiente um carregador micro USB, por exemplo, micro USB, não faz mais micro USB, isso não é bom, é sacanagem que eu mostro. Colocar um gosto neste vídeo para que você não peca mais vídeos iguais a esses e muitos outros sobre vídeos de smartphone. Prontos, vamos deixar isto aqui. Terminamos por aqui, como disseram a unboxing e primeiras impressões para mostrar como é que esses smartphones são por dentro, porque você não veja só na caixa e diga que é bonito por fora. Então, não esqueça de subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. Nos vemos no próximo vídeo, até a próxima. Fui!